O mal que a cara, a cara que a para A cara que a farra e que os domingos é para A domine nebe, a domine nebe O mal que a cara, a cara que a para A cara que a farra e que os domingos é para A domine nebe, a domine nebe Do beng o explica Cari que asala A obelé ate ne A obelé compre ne A domine ne be A m presence ou los domingos é para A k s nieu pengenyy comence é para Clarita buca tanghau, musul tanghau Cade tanghau, não pune tanghau Musul tanghau Dona para o bolinho na Dona para o barulho na Acai da 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 Realidade Não tem O homem Não comece Pra Acai da Ou Então Então Suba D juntos Acai da A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL